Negócio fechado, Flamengo acerta a venda de zagueiro para clube europeu e pode emprestar outro defensor para time do Japão. Clube entra no STJD para tentar reverter o sorteio de mandos da Copa do Brasil. Donival Júnior quer força máxima contra o Juventude. Tudo sobre o jogo, prováveis escalações, quadro de arbitragem no duelo que vai ser a estreia de Everton, Cebolinha, essas e outras. A partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando todos os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo, 81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Canal Cortes do Rafla é o nosso canal secundário, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Corre lá, dá aquela moral, se inscreva e vamos com tudo nesse dia do amigo para você. O meu abraço, o meu carinho, muito obrigado pela sua audiência, todos os amigos e amigas que acompanham o Rafla aqui nas redes. Olha, o Flamengo entrou no STJD para tentar anular o sorteio dos mandos da Copa do Brasil. Toda aquela situação com as bolinhas, o Fluminense saiu primeiro, o time do Atlético Paranaense também tinha saído primeiro. Como o Atlético saiu primeiro, mas o Fluminense já tinha saído, toda aquela discussão. E aí o Flamengo entrou no STJD porque acha que está no direito de mandar o segundo jogo no Maracanã. E a gente traz aqui todos os detalhes porque o Flamengo ingressou na noite de ontem com medida inominada no STJD solicitando eliminar que seja reconhecido o direito do clube carioca ao mando de campo na partida de volta das quartas da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O pedido foi encaminhado para o presidente Otávio Noronha. Após os sorteios dos confrontos, o Flamengo destaca que o clube estava como mandante na partida de volta. A transmissão foi para o intervalo e no retorno houve uma indevida inversão na tabela e, segundo o Flamengo, ocorreu sem qualquer explicação ou previsão. Eu já dei minha opinião ontem sobre isso, né? Acho que futebol vai se decidir dentro de campo. Isso aí é apenas um detalhe. Muita gente acha que o Flamengo tem que reclamar mesmo no STJD. Outros acham que não. E eu quero a sua opinião para a gente fazer aí aquele termômetro. Acha que o Flamengo está certo de ir ao STJD e tentar mudar aí esse mando de campo para decidir em casa, no Maraca Lotado, contra o Atlético Paranaense? Ou não, isso aí é besteira. Futebol se resolve dentro das quatro linhas. Deixe aí nos comentários, porque a sua opinião, para mim, é muito importante. Bom, deixa eu trazer aqui algumas informações do mercado da bola, porque teve negociação aí, né? Negócio fechado no Flamengo. Vamos falar de zagueiros. O Flamengo acertou a saída, em definitivo, de Rafael Santos. Rafael Santos estava emprestado, retornou ao Flamengo, aí estava lá treinando em separado. E agora é definitivo. O zagueiro vai assinar contrato com o Moreirense de Portugal, inclusive a gente falou ontem, e esse contrato será válido por três anos. O Flamengo vai manter 50% dos direitos econômicos, clubes que já trocaram aí os documentos para finalizar a operação e formação do jornalista Vene Casagrande do SBT. E o Flamengo que pode negociar um outro zagueiro, Matheus Tuller, né? Que retornou do Montpellier da França. O Flamengo não quis seguir aí com o atleta. E a negociação já está acontecendo com o Viseu Koube do Japão para ter Tuller por empréstimo. Conversas avançadas para o defensor ser emprestado ao time japonês. Deixa aqui também nos comentários o que você acha dessas duas negociações. Uma com o Rafael Santos em definitivo para o Moreirense de Portugal e a outra por empréstimo, o Matheus Tuller ao Viseu Koube do Japão. Agora a gente entra nas informações do jogo. Daqui a pouco a bola rola. Flamengo e Juventude, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo diferente. Mais de 60 mil ingressos foram vendidos. Teremos casa cheia no Mané Garrincha, em Brasília. E você não pode perder o horário, hein? 8h30 da noite. A 18ª rodada que já começou, né? Nós já tivemos aí um confronto. Vou até passar aqui para o torcedor. Foi ontem à noite, 21h30. O Ceará venceu o Havaí no Castelão. E hoje teremos aí a sequência da 18ª rodada. Provável escalação, mas antes eu vou trazer aqui onde assistir, né? Premier. Vai passar aí no Premier. E agora sim a provável escalação do técnico Dorival Júnior com o Santos no gol. Rodinei na lateral direita. Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrasca, Gabigol e Pedro. O Dorival repete esse time pela terceira vez. E na cabeça do treinador, esse é o time principal do Flamengo. Exatamente. É o time que vai entrar em campo aí, que deve entrar em campo contra o Juventude logo mais. Quem apita o jogo, hein, Rafla? Olha, árbitro Paulo César Zanovelli. Ele é de Minas Gerais. Auxiliares Guilherme Dias Camilo, também de Minas. E Celso Luiz da Silva, outro mineiro. O quarto árbitro, Maguelson Lima Barbosa, do Distrito Federal. E o VAR ficará a cargo de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. A provável escalação do Juventude, com César Rodrigo Soares, Thalisson Rafael Foster. Temos aqui também o Bruno Nazário, o Jadson, o Yuri Lima, o Jean Irmer, o Paulo Henrique e o Isidro Pitta. Ou o Ricardo Bueno. Esse é o provável Juventude do técnico Humberto Louser. E os lesionados no Flamengo, né, estarão fora desse jogo. Marinho e Faringite. Diego Ribas, dores na coxa direita. Diego Alves, fortalecimento muscular. Matheus Cunha, gastroenterite. Rodrigo Caio, lesão no menisco do joelho esquerdo. Bruno Henrique, que fez aí a cirurgia no joelho. Pendurados, Thiago Maia, Mateuzinho e Lázaro. Em caso, um desses três atletas receba cartão amarelo e desfalca o Flamengo no próximo jogo. Tem aqui alguns desfalques do Juventude. O Vitor Mendes, lesão muscular na coxa. O Vitor Gabriel, suspenso e emprestado aí pelo Flamengo. Os pendurados no Juventude, Yuri Lima, Jadson, Thalisson, Paulo Henrique, Capixaba e Ricardo Bueno. Todas as informações do jogo, a bola vai rolar 8h30 e eu já te convido para o nosso pós-jogo. Vamos comentar aí essa partida e a gente espera que seja mais uma vitória do Mengão. A conquista de mais três pontos contra o Juventude pela 18ª rodada. Sobre Everton Cebolinha. Everton Cebolinha que deve participar de 25 a 30 minutos do jogo. Cebolinha que começa no banco. O Dorival Júnior já está ligado, conversou com o departamento médico. Foi feito um planejamento, uma programação para o Everton Cebolinha para não voltar com tudo. Porque ele estava um tempo parado de férias quando o Flamengo o contratou do Benfica. Então vamos aguardar aí como é que vai ser a partida de Everton Cebolinha. Novo reforço do Mengão. Enquanto isso, Arturo Vidal no Rio de Janeiro. Apurando a forma física, treinando e aguardando a delegação. O Flamengo joga hoje, 8h30 da noite contra o Juventude. Depois retorna ao Rio de Janeiro para a programação normal. E no fim de semana, domingo que vem, o Flamengo enfrenta o Havaí na ressacada. Lá em Florianópolis, Santa Catarina. Grande abraço. Saudações, rubro-negras. Vamos com tudo, hein? Rumo a mais uma vitória no Brasileirão. Valeu!